Dr. Kalef, um minuto para você começar. Um minuto. Dr. Kalef, um minuto para você começar. Dr. Kalef, um minuto para você começar. Dr. Kalef, um minuto para você começar. Ok, e já há gente que está acompanhando. 20 segundos. Como sempre, começamos sempre. Sempre. Dr. Kalef, por favor. Olá, muito boa tarde. De minha parte, é um honro e um prazer estar participando deste OEMAR. E congratula-me com a organização da minha diretoria da CID por sua iniciativa. É muito oportuno o tema da nossa reunião, por quanto, neste momento, se vive no setor de governo, e na iniciativa privada do Brasil, um trânsito de cultura entre business, inteligência e inteligência artificial. Duas coisas muito diferentes, mas não opostas. Porque a inteligência artificial se cria a partir da business inteligência. Assim que, há 15 anos, nossa empresa instalou BI, Business Intelligence, em quase todos os procedimentos. E assim, temos indicadores de gestão, procedimentos operacionais, atividade de trabalhadores. Mas, quando o governo preparou uma lei, e eu, inclusive, era deputado federal, e que hoje está com 13 páginas tratando do tema IA, inteligência artificial, o problema principal se quedou na moral, porque a inteligência artificial não a tem. Não tem senso de justiça, não tem rabia, nunca amou ninguém, não tem pesão. Se diz assim também na língua espanhola, nem fome, nem morte, nada. A inteligência artificial nos leva, inclusive, a uma decisão, mas não dentro da moralidade. Por exemplo, quanto à seleção de pessoas, há uma lei maior que diz que não pode haver diferenciamento de credo, de color, de gênero. E quando entra na contratação de pessoas, vemos que nossos indicadores de gestão, em eles se poderiam colocar critérios de moral, mas a inteligência artificial não o permite, porque não sabe explicar que nas prisiones no Brasil 95% das mulheres são de color negro. Não sabe explicar se uma pessoa que tem em seu currículo policial uma morte, e que não está julgada, que não transitou em julgado, foi por defensa ou foi por dolo. Estas coisas que estão tentando colocar na lei impidem que se coloque a inteligência artificial como desejamos nós em nossa empresa. Mas estamos avançando muito rápido neste sentido, porque é o próximo capítulo. Queremos que a inteligência artificial substitua a business inteligência, que é a inteligência do negócio. Por quê? Temos todos os indicadores, temos arquivos muito bons, e temos de nossos atos um registro, mas a decisão está em questão. A inteligência artificial é decisão. E tomar decisão sem pensar na moral, na amor, na família é muito difícil. E com a entrada da lei, eu acho que vão saber quais são os próximos passos, porque a lei quer imputar responsabilidades. A responsabilidade do dano à pessoa que cria princípios constitucionais. É de quem criou a inteligência, de quem aplicou a inteligência, ou de quem utilizou a inteligência de forma errada. Porque sim, nos dará parâmetros, mas a decisão está no ser humano. Assim que esta webinar é muito oportuna. Desejo a vocês um bom trabalho. E eu tenho que me retirar em um minuto. Assim que, como Mariela Balbo solicitou a gravação, também quero mirar para saber tudo o que se passará em seguida. De minha parte, saludo a todos vocês e um bom trabalho. Obrigado, senhor secretário, general Dr. Paulo Calefi. Muito obrigado. Agora, em continuidade, boa tarde a todos. Hoje, a CID continua com suas sessões de webinars. Esta série que agora iniciamos, titulada Transformação Digital, caracterizada como um momento de evolução das relações personales, familiares, empresariais, pode tomar décadas. Décadas. Mas o transporte é uma parte fundamental, crucial e inseparável de tudo o que está acontecendo. A transformação digital ocorre quando as organizações incorporam tecnologias digitais em todas as suas operações ou parte delas. Os objetivos da transformação digital nas corporações são claros. É melhorar a eficiência operativa, a experiência do cliente, a tomas de decisões e também lograr um mudança fundamental na forma que a empresa cria valor e se posiciona no mercado. Isso é um aspecto tecnológico e cultural. A nova cultura. Para a CID enfatizamos, não é só esta, mas enfatizamos quatro. Porque dentro dessas quatro, todos são como se fosse um hub. Então, as quatro, a primeira, da transformação digital, é a tecnologia da nube. Segunda, o internet das coisas. Número três, como disse o secretário-general, Dr. Paulo Caleque, a inteligência artificial. E o número quatro, a analítica de dados avançados. A transformação digital está revolucionando os processos e aliviando os dolores diários da gestão. E agora, Larissa Rebete, nossa diretora, está contigo. Muito obrigada, Dr. Marcelo. Para mim é um honor estar aqui presente. Sou Larissa Barreto, diretora executiva da CID. Quisiera dar a todos os nossos diretores, a nossos membros da rede de transporte internacional, assim como todos os que nos acompanham no nosso canal de YouTube. Este trabalho, o nosso primeiro webinar do ano, é resultado de sinergias e grandes propostas de trabalho em conjunto. E assim esperamos que se concretize as boas ideias, os bons valores de todo aquele que quer aportar e aprovechar este espaço no âmbito internacional. Então, a continuação, os deixo, passo a palavra ao Dr. Marcelo, ao Dr. Camilo, por ser o moderador deste webinar. Dr. Camilo, contigo. Bom, muito obrigado e boa tarde a todos. Um saludo muito especial ao Dr. Paulo Vicente Calefi, ao secretário-general da CID, Marcelo Felipe, CEO da CID, a diretora executiva Larissa Barreto e todos os panelistas e invitados. Basicamente, nós, neste grupo que temos dentro de CID, começamos a mirar qual era o panorama general da tecnologia e do transporte na atualidade. E, segundo isto, o que planteamos desde o principio é conhecer quais são os desafios que a sociedade tem neste momento em quanto a transporte e tecnologia. O secretário-general Paulo Vicente Calefi nos falou um pouco sobre o que acontece com os estados quando se deve adaptar a a legislación e ao cambio tecnológico. E esta legislación e esta reglamentación suele ser mais lenta que os procesos que vai tenendo a tecnologia. E, do mesmo modo, o sector público e o sector privado devem promover a tecnologia e a innovación. Por exemplo, neste momento, em Colombia, há um programa muito agressivo por parte do Governo Nacional com o fim de que muitas pessoas possam obtener especializaciones, maestrías e doctorados sem pagar completamente becados em temas associados a TICs. Digamos que é um compromisso que tem que vir desde a academia, que tem que vir desde o sector privado e também com fortes incentivos desde o sector público. Os estados também devem melhorar sua infraestrutura relacionada com plataformas, conectividade, redes, para que todo este desenvolvimento possa desenvolver. As empresas devem buscar a aceptação do consumidor e cada disciplina ou conhecimento deve adaptarse ao mundo das TICs. Desde a expertise que nós temos, em particular, em direito do transporte, temos visto como o cambio se apuntalou na propriedade intelectual, com o nascimento de novos bienes e retos que se disponen nos serviços, a adaptación de novos sistemas de trabalho que han afectado o regime do direito laboral, nómadas, digitales, prestadores de serviços, colaboradores, como se chamam agora, das novas apps que realmente generam retos muito importantes para a sociedade. O regime de proteção de dados personales, que agora é transnacional e que, em quanto a quem são encarados e responsáveis do tratamento, com regimes muito distintos em Europa, na América do Norte, na Austrália e nos nossos países, na América Latina, marcam diferenças muito importantes sobre como se deve e que se deve fazer respecto a isto. A regulação do comercio electrónico e as fintech e seu impacto no sector. Os meios de transporte que, digamos, nós não veíamos como uma possibilidade real, há dois décadas, hoje existem, vemos um mundo onde se estão desenvolvendo drones de carga e se está começando a massificar em alguns lugares do mundo, o uso de trenes de levitação magnética com projetos que, há alguns anos, pareciam ser impossíveis e hoje já começam a sustentarse, particularmente em Asia e na Inglaterra, veículos com novas tecnologias, não somente as asociadas aos cambios da matriz energética, mas também as tecnologias asociadas à segurança vial, ao controle, e veículos autónomos que, neste momento, estão generando todo um novo mundo relacionado com nossa capacidade de controle para o sector de transporte. Desde este foro vamos a tocar um tema particular que é o de as tecnologias na gestão do transporte, mas não podemos deixar de falar do meio ambiente e como a tecnologia pode resolver as necessidades sobre este. O transporte representa o 23% das emissões mundiales de CO2, o que equivale ao 15% das emissões mundiales de gases de efecto invernadero, assim que lograr que os medios de transporte sean mais amigáveis com o meio ambiente é uma prioridade. Existem tecnologias novas nos medios de transporte ou na medicão, por exemplo, do material particulado, ou na concentração de gases, que podem também ajudar a melhorar o meio ambiente. Também tecnologias asociadas com a medicão de nível de decibeles ou a contaminação acústica, que hoje estão provocando uma nova activação da sociedade e apresentam para os tomadores de decisões de política pública novos desafios. Em quanto à mobilidade humana, temos que dizer que a nossa sociedade tem mudou. A inícios do século, por exemplo, fazer turismo em nosso mundo era muito diferente do que existe hoje. Trabalhar à distância ou ter a possibilidade de ter um trabalho como nomada digital era bastante complexo. Hoje, segundo registros, há mais de 40 milhões de pessoas que trabalham como nomadas digitales no mundo, registrados em um país distinto ao país de sua nacionalidade, o que significa que há demanda para que eles vão a distintos lugares porque podem obter melhores benefícios. Isso mudou até o direito migratorio e mudou os fluxos do turismo, os valores da renda em algumas das principais cidades do nosso continente, os lugares onde se faz mais atrativo este trabalho. E também, há uma década, digamos, já se haviam consolidado no mundo as apps de transporte que geram uma disrupção em quanto à mobilidade urbana, à mobilidade de mercancías, à mobilidade de pessoas. Hoje, já temos uma realidade em nosso mundo, e é que a aplicação do novo diseño dessas soluções mudou a forma em que nos movilizamos e a forma em que entendemos o transporte, a introdução de medos de pago electrónico e serviços à medida de cada actividade econômica e social, geram um mudou extraordinário. Em quanto a cidades inteligentes, cada vez requerimos um melhor processamento de dados para conseguir encontrar disponibilidade de melhor transporte para pessoas sem mercancías, conhecer a rua, quando vai chegar, de alguma maneira, uma mercancía ou algo a nosso, digamos, sector ou serviço, dá facilidades. Em quanto a este ponto de tecnologia de gestão do transporte, nosso encontro se vai concentrar em abordar diferentes temas e, particularmente, vamos começar com a empresa CIVA de Perú. Este espaço vamos conhecer, graças a José Juan Ziquia e Juan Luis Ziquia, a experiência de CIVA. CIVA é uma empresa de transporte de Perú que conta com serviços de transporte de passageiros e carga e que se destacou por ser uma das companhias pioneras na América do Sul, especialmente em seu país, na América da incorporação tecnológica. Conta com serviços especializados de alquiler de equipos, transporte de personal no sector minero, o fazem de forma muito importante. Também carga corporativa e até casas rodantes. Então, eles nos vão contar a sua experiência em termos de tecnologia de transporte. Então, eu dou a palavra a José Juan e Juan Luis para que comencemos, neste momento, com seu conhecimento a desenvolver este webinar. aqui estamos, muito bom dia e boa tarde, segundo onde estem. Acá me presento, eu sou Juan Luis Ziquia, José Juan Ziquia, perdão, e meu primo, Juan Luis Ziquia, quem vai liderar a apresentação e quem está a cargo da gerência de operações e tecnologia e informação de CIVA. Mais que tudo, antes, apresentarles, se bem já Camilo deixou bem claro o que é transporte CIVA, somos uma empresa familiar com mais de 53 anos de trayectoria, somos a empresa peruana com maior cobertura a nível nacional, e queríamos dar, nesta apresentação, a ideia a muitos transportistas de que se sentem longe da transformação digital e que, eu acho que, mais bem, no que podem ser cada um em sua empresa, aqui podemos mostrar pequenas coisas que nos levam a hoje poder dizer que estamos em rumo da transformação digital. Então, aqui é o viaje de CIVA durante todos os seus processos para hoje em dia estar digitalizados de uma maneira mais ampla, não? Este cargo, isto começou basicamente desde esta geração que temos nós já mais de 20 anos oficialmente na empresa, e acho que, se bem puse a Juan Luis a cargo desta apresentação, é porque ele liderou desde os pequenos cambios com formatos até hoje em dia encargar-se no desenvolvimento do nosso software de passagens e outras coisas mais. Então, os deixo agora com Juan Luis Cixia e muito obrigado, mais bem, por todos os que estão conectando e que nos vão ouvir em vivo. Boa tarde, com todos novamente. Então, vamos começar a apresentação. O primeiro que vamos falar é da transformação digital em etapas, em etapas, em etapas que ocorreram dentro de nossa empresa. A empresa arranca em 1971 com pessoas, e a gente que se acuerda, não? das contas, se acuerda das rotas, das frequências, é tudo mental, não? São poucos serviços também, por isso não necessitas mais que isso. Então, vai crescendo a flota e, pelo menos, esta papel, que é a base, em realidade, vamos seguir regressando ao papel e... por que papel é tão importante? Porque se não tens os formatos bem diseñados, praticamente não podes avançar. E os formatos sempre vão estar em evolução. sempre vão regressar, tem que mudar uma coisa, outra coisa, mudar de nome, as nomenclaturas. Então, sempre vamos regressar ao papel, em realidade. E também é uma maneira fácil de poder garantizar de que alguém fez certa coisa, certo trabalho. Então, a menos que uses uma tecnologia muito avançada, a vezes o papel e a firma entende que é importante, e a ideia é como reduzir esse tempo entre o papel e a digitização, não? E aqui é onde entra o Excel. Alredor dos 2000 entramos ao Excel, que é uma maneira um pouco mais ordenada, mais fácil de registrar a informação, ao mesmo tempo mais complicada também, porque tem que já digitar em uma computadora. A gente estava acostumbrado, naquele momento, a isso. Mas pouco tempo depois sai esta ferramenta, que chamamos Drive, aqui em Ciba, mas me refiro especificamente a Google Sheets, que é uma das aplicações de Google Drive. Mas qual é a grande vantagem desta aplicação? que nós acho que a sobre explotamos até certo ponto. E é que, além de estar em linha, ou seja, eu conecto algo aqui, tipeo algo aqui, vai aparecer ao outro lado em um instante, praticamente, é que eu posso também segmentar columnas. E ao segmentar columnas, posso agregar uma capa de segurança. Em Excel, você não sabe quem moviu, quem não moviu um campo em particular. Muitas que no Drive, você sai qual usuário fez o trabalho. E, além disso, é uma ferramenta gratuita, até certo ponto, até certas limitações, mas realmente nos ajudou bastante, bastante, e até hoje em dia usamos, na realidade, bastante o Drive. Depois vem o SAP, sobretudo para o tema das finanças e da logística da empresa. E nessa época, mais ou menos, também começamos a investigar uma ferramenta para as vendas da empresa. E tínhamos duas alternativas, ou era comprar um enlatado, comprar ou matricularmos a uma subscrição de algum enlatado, ou desenvolver nossa própria ferramenta. E aí é onde também tem que tomar uma decisão recontra fria, e recontra complicada, na realidade. Nós tivemos a sorte de conhecer personalmente, porque aqui a confiança é base, creo, crítica para tudo isto, de poder pedirle a alguém, oi, aiúdame a tomar esta decisão. E felizmente esta pessoa, com outro grupo de amigos, disseram, oi, podemos fazer nós, porque vemos que não existe uma ferramenta similar a esta no mercado. Deben saber vários que hoje em dia, por exemplo, as aerolíneas, sigam usando o mesmo sistema desde 1970, o Amadeus é um deles. Então, não há uma ferramenta para a gestão da flota, para a venda de passagens, que esteja interconectada e que seja acessível de uma maneira rápida e fácil, considerando que aqui no Perú, sobre todo, não sei como sejam em outras partes do mundo, mas sei que em Perú, em Sudamérica, a velocidade do internet não é necessariamente a melhor, então, e os equipos celulares não são todos de muito alta gama, então, tem que estar disponível para diferentes tecnologias. E, bom, desenvolvemos esta ferramenta, hoje em 2018 lançamos, até agora trabalhamos com esta ferramenta, baseada em Amazon, na nube, e, bom, em última tecnologia, na realidade. E, finalmente, vem Soho. Soho é uma ferramenta de gestão de que vou falar na seguinte diapositiva, assim que não vou entrar muito em esta última parte, porque, justamente, vamos falar agora de que é Soho e o avanço que vai. Então, miren, Soho é uma ferramenta, basicamente, de mesa de ajuda, ok? É uma mesa de ajuda que foi diseinada inicialmente, Soho Desk específicamente, para a atenção de requerimentos de clientes. Se eu tenho um reclamo, mando um correio electrónico, esse correio electrónico, o seguimento a esse correio electrónico, ou a essa comunicação por telefone, ou a esse formulario, se deve dar de uma maneira muito exhaustiva, pois, no? Porque está, no final, o cliente quer dar o melhor. Então, por isso, o adquirimos primeiro, para poder atender nossos eventos em ruta e todos os reclamos que possam existir, requerimentos de nossos clientes. Essa é a parte que chamamos, hacia arriba, como o ticket, que tem que ver com o cliente, está com a sua mochila, toda a interação que há através de redes, todas as monitoradas com esta ferramenta, nos permite dar seguimento dos tempos e de como, se respondeu ou não se respondeu, em quanto tempo, acessível para todos. Tudo está na nube, por isso, temos acostado um servidor aí, de agente de TI, fazendo seu trabalho. Se mede bastante os tempos, como vemos na esquerda, e, em Siva, le demos um passo mais além, que foi um experimento que fizemos dentro da empresa, e que é que também, le demos, não só de cara, ao cliente externo, mas também ao cliente externo, interno, perdão. Então, o que chamamos aqui, Ticket Siva, vamos ver um vídeo corto, de um minuto, de que se trata isto, e o objetivo era que não só seja para atender requerimentos de passageiros, senão também, por exemplo, se eu tenho que pedir um lapicero ao equipo de logística, porque tenho que reponer mi stock de lapiceros, mando o correo a uma direção específica, que é uma bandeja, que tem a mesma métrica de seguimento que tem a ser externo. Então, sirve para comunicação entre contabilidade, logística, TI, todos os departamentos, mais de 20 departamentos na empresa, 20 bandejas separadas, as temos segmentado desta maneira, e o interessante é que nos permite também entrar a supervisar e levar uns controles. Então, para poder masificar esta maneira de trabalho, soltamos este vídeo que a continuación vou apresentar, que chamamos a campaña Ticket Saca, e vamos a ver. Olá Carlos, te mandei um whatsapp com um requerimento ao grupo de todo o área. Me mandaste um whatsapp? Sim, ao grupo de todo o área. A ver, a ver... En el fútbol se precisa estratégia. Ticket Saca, para poder tener o balão, para que os jogadores jueguem o ordenados, e sabemos quem tem o balão e quem o recebe. Ticket Saca, Ticket Saca. En Kiva também nos colocamos na camiseta. Por isso, agora vamos a jogar com Ticket Saca. Ticket Saca. Ticket Saca. Necesitas algo de outra área? Ticket Saca. Ticket Saca. Ticket Saca. Ticket Saca. Ticket Saca. Então, essa foi a campanha que fizemos para que se acostumbre o pessoal a esta maneira de trabalho e é um experimento que segue, estamos dois anos com isso e, na verdade, resultados muito interessantes desde vários pontos de vista. E, na verdade, a isso vem esta parte dos indicadores de gestão, porque nos permite conectar tudo através de Power BI, a ferramenta que escolhimos em Civa para poder monitorar todos os sistemas que temos, desde legal, vendas, logística, marketing, supervisão, TI, finanças, agências, as vendas, as salidas de dinheiro, os ingresos, os requerimentos, os itinerários, a programação de buses, Então, tudo orientado para poder juntar os indicadores clave e aí já vem o que é o Business Intelligence, a inteligência de negócios e o equipe de gerências, diretores, que podem pedir indicadores que lhes sirvan para poder determinar onde avança a empresa. Acá entra também o GPT, a inteligência artificial, o país sentimento, que lhe chamam agora, que é analisar, previsir um pouco o tema do sentimento da gente com o que, como está fazendo, como se está comportando. É bem interessante, em verdade, tudo o que se vem, há um tempo falaram de o que é a inteligência artificial e estamos também super emocionados, porque só nos permite seguir crescendo e aprendendo outras maneiras de melhorar, automatizar e, sobretudo, aumentar a segurança em ruta, que é, no final, o cor do negócio e o que buscamos agora. Então, Jota, não sei se queres fazer uma despedida. Bom, nada, simplesmente, acho que está bem claro, qualquer dúvida, acho que aí vamos ter um espaço para as perguntas. Queríamos, mais que tudo, reflexionar de que eu acho que há muitas empresas que não sabem qual é o caminho da transformação digital e acho que com este recorrido, desde a nossa empresa, podem ver em que estado estão e a onde podem apuntar, para poder chegar a esta onda que se vem e que, sobretudo, tínhamos a data já juntas, ao final, já a inteligência artificial e todos estes, todos estes softwares que se vem, já permiten sacar melhor toda a informação e KPIs. Assim que, muitas gracias e os deixamos com as seguintes ponências. Vale, muitíssimas gracias a Siva, José Juan e Juan Luis, por fazer uma exposição extraordinária. A ideia é que, depois de conhecer como se está fazendo a incorporação tecnológica nas empresas, conhecamos de la mão de Mariela Balbo e Maximiliano Fischer a visão de outro conjunto de empresas que apoian a as empresas de transporte, desde a consultoria, desde o análise, graças à expertise e ao conhecimento que elas têm. Desde a M2 Consulting, se melhora na planificação estratégica das empresas, se fazem planos de desenvolvimento organizacional, se gestiona a inovação com conhecimento de sistemas de ciência e tecnologia e a transformação digital. Presta apoio às empresas que estão no sector de transporte. E em WITMO, particularmente, é o de etiquetas irreversíveis que mudam de color, quando a cadena de frio não se preserva adequadamente. Isto para temas relacionados com controle de produtos alimentícios, farmacêuticos, e para todo o processo sanitario, fitosanitario e aduanero, é extremadamente importante. Así que, os deixo com a palavra, primeiro a Mariela e depois a Maximiliano, para que nos cuenten desde seu espaço, que visão têm sobre este tema. Bom, muito boa tarde. Muito obrigada pela convidação a participar deste webinar. Realmente muito interessante tudo o que você vai ouvindo. E como aplica e vêm muitas palavras que queremos comentarles. E é certo, desde a M2 Consulting, na Argentina, apoiamos todo o que faz o desenvolvimento organizacional através de inovações, e não só inovações, mas em aproximação de tecnologias, como neste caso, de WITMO Technologies, que é uma startup argentina que há desenvolvido, como bem disse, Camilo, esta etiqueta termolável que precisamente tem o foco na cadena de frio. Acá há várias palavras, vários vocáculos que estão mencionando, tanto desde Marcelo, Juan, e cada um, o mesmo vos, Camilo. E se você vai ao que faz pontualmente, a a cadena de frio, claramente, o transporte, a indústria do transporte, tem um rol clave. Toda empresa que brinda um produto ou brinda um serviço, busca sempre poder levar o melhor aos seus clientes, poder gerar alguma diferenciação positiva. Claramente, há um tema de custos, involucrado sempre. E construir confiança. Isto realmente se marcou, se encapou e nos parece, está muito em linha com o que nós estamos vendo aqui com WITMO Technologies. Uno pode ahondar em cada uma de todas as notícias que vão surgindo, e em qualquer seja a parte do mundo, é certo que há problemas em todo o que se refere a a cadena de frio, e aí é onde entra esta tecnologia e o nosso interesse em poder apresentá-la, e como é que esta tecnologia ajuda a transformação digital. Uno, cada vez que pensa em transformação digital, pensa por aí em uma app ou em algum software, claro está que tem um rol central, mas não está únicamente atado a isto, mas que há outras questões que entraram em jogo, como no caso que vamos explicar junto com Maximiliano. Como para que tengamos uma dimensão de porquê é tão relevante poder contar com este tipo de tecnologia, a nível mundial, em diferentes tipos de estudos que há de organismos muito reconocidos, um ve que anualmente se perde em promedio um 12% de o que são alimentos, só alimentos em a cadena a nível global por pérdida de cadena de frio. Se nós falamos que o mercado total, em que se refere a cadena de frio, que vai sobre todo para alimentos, mas não só em alimentos, mas também em medicamentos, como bem comentabas, Camilo, em equipamento e em alguns outros produtos, estamos falando de um mercado global de mais de, de alrededor de 300 bilhões de dólares, com o qual se nos saca o 12% de isto, são realmente milhões e milhões de dólares que se vão perdendo. Não só isto, que claramente o que um quer é que o produto chegue, e aí é difícil quando um tem que transportá-lo, e há distintos tipos de intermediários, até tanto chega ao lugar onde o consumidor o vai poder tomar, adquirir, quem, onde se perdiu a cadena de frio, se perdiu realmente, não se perdiu, tudo isto também importa muito a as seguradoras, importa muito a os que estão envolvidos no transporte, porque são eles responsáveis de que isto suceda, e claramente quando um tem o compromisso de poder levar adelante e prestar um bom serviço, isto é clave para poder demonstrar que há trabalhado com responsabilidade, e construir essa confiança, e poder brindar um bom serviço. E nem que falar de realmente algo, que é muito lamentável, muitas vidas se perdi, precisamente porque ou esta vacuna não chegou no estado que tinha que estar, ou o medicamento não teve o efecto que tinha que estar, ou o alimento gerou uma intoxicação, ou seja, muitas questões que se levam vidas humanas, claramente. E isto é uma problemática que vai crescendo, porque o mercado que requer de cadenas de frio vai crescendo. Então, nos parecia mais que oportuno, poder vir hoje e apresentar-les o que é o WITMO, que aí eu deixo a Maximiliano, como para que lhes possa contar, ele é o fundador e CEO da esta startup. Assim que, Maximiliano, todo tuyo. Obrigada. 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 Obrigada, Mariela. E obrigado a todos. uma série de inovações para a indústria. Nós gostamos de trabalhar com muita inovação. Hemos desenvolvido e estamos desenvolvendo a etiqueta que muda de color quando se corta a cadena de frio, a partir de tintas termo-lábiles, que são também inovações de WITMO. O cambio de color, eu tento representar em esta diapositiva, como ven. E, bom, podemos fazer personalizadas. Estamos trabalhando sobre distintos tipos de tinta e pretendemos que se pegue directamente ao envase primário em uma primeira geração de etiquetas para poder dar a possibilidade a transportistas, a productores e a asseguradoras de que o próprio consumidor também possa ver esta informação. Estamos falando de um impacto sobre as industrias de vacunas humanas e veterinárias, os alimentos como nombrou Mariela, as asseguradoras, medicamentos oncológicos, medicamentos de todo tipo, sobre todo também os veterinarios, e alguns outros produtos como reactivos, produtos químicos e cosméticos. nossos objetivos se alineam muito bem com três dos objetivos globales, e a diferença com outras etiquetas que vocês seguramente conhecem do mercado, é que estão pensadas para o consumidor. e, como intervenimos nós, e que potencial nosso projeto tem nosso projeto para a transformação digital. Bom, nós vislumbramos nas próximas gerações, além do uso de nanotecnologia, RFID, e sabemos de toda a transformação com IoT, que pretende a trazabilidade completa, por exemplo, para uma certificação, ou para o reconhecimento dos lugares críticos onde se perde a cadena de frio, e nós vamos intervenir antes de que se possa lograr isto em todo o trayecto, em toda a cadena, estar com uma etiqueta sencilla que permita, vamos chamar, monitorar, ou assegurar-se de que não se perde a cadena de frio em aqueles passos onde não existe a completa conectividade, através de uma coisa química e sencilla de olhar. As gerações que estão aqui abaixo, têm que ver com a primeira de elas, de que já falei, é muito simples, a segunda vai indicar o congelamento também, a terceira pretende transformar tintas, e a terceira, estamos trabalhando com empresas do setor de IoT para poder intervenir nessas áreas e lograr que antes de que toda a transformação digital chegue a ser completa, podamos fazer certificações e podamos ajudar a que se cumple a cadena de frio correctamente. Para isso, contamos com um laboratório e um muito bom equipe de trabalho e colaboradores com a Fundação Argentina de Nanotecnologia, clientes de faculdades, por exemplo. Queria agradecer em nome de WITMO Technologies, dar as graças a M2 Consulting também, e esperamos poder entre todos melhorar todos os hábitos e as costumbres, as boas práticas na cadena de frio. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Maximiliano. Também a ti, Mariela. E já vimos a visão de uma empresa tradicional de transporte que adaptou a tecnologia, uma startup que oferece a uma empresa de transporte, em este caso, em outro sector, uma solução para gerar maior competitividade. E agora vamos falar com Yelkin Seir Carrillo Franco, desde a Superintendencia de Transporte de Colombia, em nível de assessoria mais alto. A ideia, quando geramos este webinar, foi tratar de ter as três visões, a da empresa tradicional, a das pessoas que estão trabalhando com tecnologia para apoiar as empresas, e também a visão do Estado. Em este caso, em particular, a Superintendencia de Transporte de Colombia maneja um sistema de controle e vigilancia, tem a possibilidade de contar com sistemas que se conhecem como intrusivos, onde estão ao tanto de todos os trâmites de reconhecimento de vehículos, de reconhecimento de conductores e validando com câmara, captura de huellas, verificação documental, que os processos se façam sobre os veículos e as pessoas adequadamente. Mas também têm um sistema não intrusivo onde estão buscando reportes de informação para, através da analítica de dados, desenvolver melhores processos que conseguem que se consolide a vigilância e a inspeção em Colômbia. Então, essa é a visão desde o Estado. E te agradecemos muito, Yelkin, por acompanharnos. Muito obrigado, Dr. Camilo, e estimado panelista por estar neste espaço. Me confirma se podem ver a minha pantalla, por favor. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Como disse o Dr. Camilo, da Superintendencia de Transporte, nós somos uma entidade pública, somos o encargado de realizar o processo de inspeção, vigilância e controle do sector transporte, entendendo-se do sector transporte, quando falamos de informação ou empresas vigiladas fluviales, marítimas, terrestres, carreteres, concessões viales. Digamos que temos uma parte missão muito importante no Estado colombiano. A superintendencia como tal, ou nossa proposta de transformação digital, tem seis pilares. Para nós é muito importante fortalecer e melhorar o relacionamento com nossos usuários vigilados. Estamos optimizando todos os nossos reportes de informação. somente estamos requerindo a informação que realmente requerimos por parte de nossas empresas vigiladas. Estamos facilitando, através do uso das tecnologias, o reporte atrae diferentes canais digitales. O mais importante, estamos tomando decisões baseadas em dados e evidências digitales. Estamos digitalizando a nossa informação e estamos conectando diferentes fontes de informação de dados para poder realizar o processo de inspeção. O propósito de nossa proposta de transformação digital está baseada em melhorar a eficiência, transparência e agilidade em nosso processo de vigilância, inspeção e controle através de tecnologias digitales. Como indicava o Dr. Camilo, para nós é muito importante explicar os dois componentes que vou falar a continuação. Primeiro, a parte de intrusivas. Isso é o que nós temos denominado sistemas inteligentes de transporte. Em isto temos um equipamento em sitio onde estamos monitorando a operação e a gestão do transporte. Quando sacamos a revisão tecnomecânica dos veículos, quando uns aspirantes ou uns alunos a conduzir um veículo vai, tem que cumprir uns requerimentos, tem que acceder a alguns cursos. Em tema de escolas e todos os cursos teóricos e prácticos estão monitorados com tecnologia para garantizar que essa pessoa é a idónea para poder circular no estado, nas vías colombianas. A parte novedosa está na parte intrusiva. Para nós é muito importante os dados. temos uma série de projetos que estão marcados em um color verde na pantalla. Temos diferentes aplicativos que nos permitem conhecer a realidade do sector, conhecer as doenças ou dificuldades que tem a nossa empresa de transporte para reporte de informação. E a partir disso, nós tomamos decisões. Isto é parte do que estamos fazendo na superintendencia do sistema de controle e vigilancia. temos três projetos ou três macro-projetos. Um primeiro projeto estamos trabalhando muito na interoperar os dados, poder conectar diferentes fontes de informação. Estamos trabalhando em um observatório de vigilancia, de inspeção e controle do sector de transporte. Estamos publicando e informando a la cidadania sobre as diferentes formas como estamos gestionando nossas visitas e nosso controle no território. Temos um projeto muito importante que é vamos unificar em um só componente uma plataforma única para poder atender e melhorar o relacionamento com nossos usuários. Temos dois casos muito pontuais que se vou aplicar. O primeiro caso, o que estamos fazendo com essa data? Temos um parque automotor em Colômbia de 19 milhões de veículos aproximadamente. Sobre essa data estamos explorando um pouco por que os conductores ou os proprietários dos veículos não estão pagando uma polícia SOAT, assim se denomina em Colômbia, que é o seguro obrigatório automotor. É um seguro que deve cumplir qualquer veículo para poder transitar em Colômbia. A partir de estes dados temos identificado ou temos definido diferentes estratégias para poder verificar o que estava pasando com essa evasão, por que não estão adquirindo essa polícia e a partir de isso temos identificado um dato muito importante. Temos aproximadamente os 19 milhões de veículos, 5 milhões que llevan mais de 6 anos sem ter a polícia do SOAT e a revisão tecnomecânica. Estamos clasificando, segmentando esta informação. temos um mapa de calor para poder focalizar puntualmente, de uma forma objetiva, estes veículos onde se encontram. Este é o primeiro caso de uso. O segundo caso de uso é algo muito novedoso que liberamos há duas semanas. Estamos informando os conductores, os proprietários e as empresas de transporte quais são os veículos que atualmente, com placa, estão cometendo infracciones ao trânsito. algumas são por velocidade, outras por semáforos, algumas são por exceso de carga. Esta é uma informação muito valiosa porque estamos identificando com tecnologia aplicada em campo, nas concessões, quais são os veículos que estão infringindo as normas de trânsito em Colombia. Esta informação se está publicando através das diferentes redes sociais para, de uma forma persuasiva, para dizer ao conductor, tenha cuidado porque já estou monitorando com elementos de sistema inteligente de transporte e ITS em campo, exatamente, estou identificando o veículo e já tenho identificado que esse veículo, mês a mês, está infringindo as normas de trânsito. Estes são dois casos de óxito, Dr. Camilo, que queria apresentarles. Seguimos trabajando na órbita como superintendencia de poder contar com melhores herramientas, poder socializar um pouco mais estes exercícios e para nós, o Estado colombiano e nossa norma, o que buscamos com estes exercícios a partir das tecnologias é poder melhorar um pouco os temas de sinestralidade do país, evitar accidentes, poder executar nosso processo de vigilância, inspeção e controle com informação. E isto é só com tecnologias. Veamos que sem tecnologias não é possível poder detectar rapidamente o que está acontecendo em situ. Isso é parte do exercício, Dr. Camilo, que queria apresentar o dia de hoje. para ação, Dr. Camilo, Dr. Camilo, do público, do público, desde o privado, e ao final, temos sempre um usuário final, que é o cliente, o consumidor, ou as pessoas que fazem parte como sujetos passivos desses sistemas de transporte. para que, eu acho que a continuação dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigada. Eu felicito a todos, de verdade, é uma agenda muito rica, muito valiosa que todos têm aportado aqui. Quisiera agradecer a cada um de vocês, a cada um que nos acompanha, deixando seus comentários em nosso canal de Youtube, e informar que esta é, de verdade, a primeira apresentação, a primeira série de transformação digital que estaremos trabalhando ao longo deste ano, não só com próximos webinars, mas também com artículos. O Dr. Camilo García também vai estar apresentando um informe executivo de tudo o que se apresentou aqui neste webinar. Invitamos, aproveitamos a oportunidade para correr a voz aos membros da rede de transporte internacional para que se sumen, assim como vocês, para somar sinergias, para desenvolver esses trabalhos que, de verdade, são muito interessantes e serão uma constante em toda a agenda das próximas asambleas generales. Isto de verdade é um tema que tem que seguir presente em todos os niveis, seja da empresa, da educación e no área pública também nos países. Assim que, muitas gracias novamente e passo a palavra ao Dr. Marcelo de Felipes para a conclusão e criação dos trabalhos. Dr. Marcelo, seu microfone. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, desculpe. Felicito a todos e eu acho que também temos que considerar que esta é a primeira de muitas, então não é somente esta. E aqui também há pontos que ainda não conversamos, como as gerações, diferentes gerações, que têm tanta influência sobre toda a evolução que estamos tendendo, o privilégio de ser testigos da transformação que chegou e com tendências ascendentes. se por um lado estamos vendo muitas coisas boas, por outro lado, a horizontalidade e a liberdade excesiva de acesso e, por outro lado, há permitido muitas acções desafiantes e, por que não dizer mentirosas, que nos enganam e dan fortemente a credibilidade do processo evolutivo da transformação digital. espero que nas próximas sessões desta série de transformação digital outros participantes podam sumar suas experiências, assim como aportar inovações e criatividade. Para os que nos seguem, como já sobrepasamos a hora, recebemos as perguntas e as passaremos aos ponentes para que elas respondam. Enviem perguntas e sua direção de correio eletrônico. Então, terminado, graças a todos e os deseamos saúde, éxito e uma transformação que vai mais além do digital, mas também cultural. Graças a todos. A transmissão será interrompida. A transmissão será interrompida. Eletrônico. Segunda.